E aí, Teresinha? Bom, hoje todo o trabalho da instituição acaba acontecendo pela internet, todo o contato é pela internet, através do telefone, que é até a forma que nós temos para auxiliar as pessoas com deficiência, seus familiares. E a gente está sem fundo, sem verba, não tem como realmente a gente estar cobrindo as contas de telefone para você ter ideia, Cascais, há uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, um rapaz entrou em contato com uma rádio dizendo que ia se matar porque estava perdendo a visão. Eu consegui o contato dele, falei com ele, hoje o filho dele já está com cinco anos de idade e ele simplesmente ia se matar porque ele estava perdendo a visão. Foi uma vida que a gente conseguiu salvar, hoje ele continua, está perdendo ainda a visão. E é o nosso trabalho, é o nosso trabalho de estar levando para a sociedade, de estar retribuindo para a sociedade aquilo que hoje nós estamos conseguindo, através das associações, de entidades, de auxílio, a gente dá o retorno. Eu acredito que o projeto que você falou, da Copel, da internet gratuita, que seria um avanço para nós, nós realmente precisamos disso, não tem outra forma de estar trabalhando. Porque para você atingir o Brasil inteiro e falar a mesma língua, você tem que ser pela internet, tem que ser pelo telefone, não tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo, a não ser pela internet. E a gente espera realmente estar conseguindo fazer esse trabalho. Já tem essas duas contas, vem sendo, realmente eu não sei o que fazer. Às vezes dá vontade de pendurar a chuteira e dizer, estou parando, porque não dá. Eu já coloquei bastante de mim, já financeiramente, mas hoje eu cheguei ao meu limite. Eu, pessoa física, cheguei ao limite, onde eu disse que não dá. Não dá mais, não tem mais como eu fazer, colocar do meu bolso, não dá. E a gente realmente está numa fase assim, de dizer assim, ou a gente consegue auxílio de alguém, ou a gente para com o trabalho. E é um trabalho, e a gente sempre fala assim, se entre dez pessoas, se a gente conseguir fazer com que pelo menos duas não fiquem com deficiência, já é um grande avanço. E qualquer um de nós, com pessoas que não têm deficiência, em milésimos de segundo ela pode adquirir qualquer tipo de deficiência.